Eu te desafio a comentar a palavra chapéu de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Ei, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pedi pra vocês comentarem a palavra chapéu, porque vai ter vídeo mostrando como pegar um chapéu grátis. Quer dizer, dois chapéus, eu vou mostrar um que você já consegue pegar, e o outro que pode ser um possível novo chapéu grátis, porque ele é super fofo. Então, antes do vídeo começar, se você já quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag, me anota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Quanto mais comentar, mais chance de aparecer. Então, chega de enrolações, e bora lá começar esse vídeo. Então, gente, o jogo é esse aqui, o Cinema Row Hello Kitty Café Building. Ele é criado pelo Rock Panda Games, porque tem vários fakes desse game. E assim que você entra, eu já ganho bandage, mas eu vou explicar como é que você ganha o bandage, tá? Bom, esse daqui é o item que a gente vai ganhar, que é o chapéu, que eu já sabia que ele ia ser um dos itens grátis. E ele, gente, tá aqui, ó, mostrando tudo que você tem que fazer pra conseguir ele. Lembrando que ele vai estar disponível do dia 22 de março ao dia 22 de junho, tá bom? Então, corra pra pegar. E pra você conseguir, você precisa chegar ao level 35. Bom, pessoal, primeiramente ele já entra aqui, eu vou colocar em Singing. E eu já tô no level 40, por isso que eu já ganhei o item, como vocês viram, bandage. Mas eu vou ensinar como você pode estar subindo de level. Uma das formas de você estar subindo de level é vindo aqui nessa máquina. E aqui você consegue comprar esses cards, tá? Você precisa desses cards aqui, tá? Que você vai ganhar conforme você for jogando. Então, eu vou comprar o dos 5 aqui já de uma vez. Vamos abrir. E a gente ganhou dois novos. Mas o principal, que aumenta o seu nível bem mais rápido, precisa realmente trabalhar no café. Então, o que você pode fazer? Vim aqui, olha, colocando as coisas pra fazer. Tá vendo? Você vai clicando aqui no F, vai fazendo as comidas. Você também pode ficar responsável por servir. Tá vendo? Eu peguei um pedido. E aí eu venho aqui pra fazer a panqueca. Tá vendo? Tá ficando pronto e tal. E eu posso servir os clientes. E também ajudou a aumentar o meu level. Conforme você vai subindo de nível, vai desbloqueando as máquinas lá no shopping. Que eu vou mostrar pra vocês. E também você pode vir aqui e tá comprando esses equipamentos. E aí, se você comprar esses negócios aqui também, você consegue tá subindo de level, tá bom? Então, essas são as formas de você tá subindo de level. Gente, eu confesso que demora um pouquinho. Demora um pouquinho. Mas vale super a pena, porque o chapéu é muito fofo. Então, bora lá conferir o chapéu. Então, pessoal, foi assim que ficou o chapéuzinho. Olha como ele fica super bonitinho, gente. E com essa roupinha da Hello Kitty, vai falar que não ficou uma graça. Eu amei demais. E bom, pessoal, sim, apareceu um novo possível item grátis. Que eu vou tá mostrando pra vocês. Eu encontrei ele lá no Twitter. E eu vou tá mostrando ele pra vocês, que é super bonitinho. Vou colocar aqui pra vocês verem como ele é. Então, pessoal, esse daqui é o outro item que eu falei pra vocês. Que pode ser um item grátis. Sim, ele é super fofo. Ele é um chapéu, gente, de cogumelo. Olha que gracinha. Ele tem formato de cogumelo. Tem esses negocinhos. Ele fica super bonitinho. Eu amei demais. O outro item, gente, é esse daqui. Que ele fala que é tipo uma coisa de unicórnio, né? Como se fosse um unicórnio. Eu não consegui enxergar o unicórnio aqui. Mas eu achei que ficou bem bacana, gente. Fica bem legal. Porque parece como se fosse aquela roupa de realmente feita com coisas da natureza, né? Eu achei que ficou muito bacana. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desses itens. Se vocês gostaram, coloquem aí nos comentários qual foi o seu favorito. Se vocês estão ansiosos pra ter esses itens grátis. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.